Mano, olha que dó, véi. Se liga essa barba, mano. Sem de consumo de mó galera, mó barbona, mano. Bem preenchida, muito volume. E o maluco vai tirar, mano. Cê é louco. Ô, ranetinho, mano, pra que cê vai fazer esse bagulho, parceiro? Mó barbona da hora, mano. Orra, véi. Caramba, mano. Aconteceu alguma coisa, mano? Porque pros caras tirarem um bagulho desse, a mudança tem que ser muito forte, tá ligado? Pô, mano, que bate um arrependimento depois, né, véi? Mas espero que o motivo de você tá fazendo isso seja seu, mano. E que depois do arrependimento, véi, cê dê mais valor pra sua barba. Quando cê for deixar crescer novamente. A minha, quando eu fiz, mano, eu me cortei inteiro. Cê manda bem na parada, tá ligado? Mas é, deixa crescer, mano. Tá bem cuidada, tá ligado? Bastante volume, mano. A minha, quando eu fiz, véi, agora que tá crescendo, tô dando muito mais valor. Tô até cuidando mais e melhor, tá ligado? Cê é louco, mano. Olha aí, a bigodeira topzera grossona, mano, na boca.